Oi gente, estamos em mais um vídeo, nossa websérie maravilhosa, websérie bíblica, estamos no livro de Gênesis e hoje vamos falar sobre ela, a dona Sara, que tem um papel muito importante na história de Israel, como nós sabemos disso vamos falar um pouquinho sobre essa mulher tão fantástica também que se encontra na Bíblia Sagrada nós vemos aqui em Gênesis no capítulo 11, versículo 28, onde fala sobre Sara, que no caso chamava Sarai, mulher de Abrão em Gênesis no capítulo 16, o versículo 2, nós vemos ali a indagação de Sara, onde ela diz ali para o seu marido que o Senhor tenha impedido de gerar e ali ela arquiteta um plano para poder resolver o problema de Abrão na época, depois chamado de Abraão, então aqui ela vai falar com o marido dela e falar com ele olha o seguinte, vamos fazer assim, eu tenho a minha serva H, entra né, entra ela, fique com ela e tenha um filho e esse filho vai ser aí nossa herança, o nosso filho, porque eu não posso engravidar e nós vimos aí que o momento em que Sara, ela tenta resolver o problema da maneira dela e nós vemos aí que Abraão ou Abrão na época, ele simplesmente se omite e ele concorda com o que a Sara estava sugerindo, sendo que Deus havia falado com ele, que a descendência, a nação, o que Deus tinha com ele era através do filho que ele iria gerar no caso com Sara mas Abraão, assim como o nosso querido Adão fez, deu ouvidos a sua mulher, não ouviu aquilo que Deus tinha falado com ele e nós vemos aqui que nós adquirimos grandes problemas quando nós tentamos passar a frente de Deus foi o que a Sara fez e ela mesma teve muito, não só a geração dela, mas ela teve problemas com essa atitude dela em Gênesis no capítulo 16, versículo 5, 9, nós vemos o seguinte, onde ela diz meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada a seus olhos ela falou com Abraão, Abraão, ah tá beleza, aceitou, foi lá dormir com a H, H engravidou e a partir desse momento a H começou a esnobar Sara e ela já ficou ali incomodada com a situação a mulher grávida, uma árvore dela e menosprezando ela, e ela diz ali, eu coloquei ela no seu regaço e agora ela tá menosprezando, o meu agravo seja sobre ti, acusou ainda o próprio coitado Abraão então nós vemos aqui, que Sara é ela mesma, que provocou o problema dela muitas vezes nós fazemos também tentando ajudar o Senhor em Gênesis no capítulo 17, versículo 15, o que nós vemos aqui? Deus muda o nome de Sarai, e diz a ela assim, olha, você não chamará mais Sarai, mas Sara porque você será mãe das nações, olha que bacana, uma mulher que era estéreo, que não podia ter filhos ainda fez essa loucura de mandar o Mário ficar com a serva dela, pra através da serva ter filhos e Deus fala isso daí com ela, e nós vemos no capítulo 21, versículo 1, onde a Sara concebe na sua velhice e Sara tem um filho Isaac, Gênesis capítulo 23, versículo 1, nós vemos aí Sara morrendo aos 127 anos, e ela, Abraão, a coloca na cova de Maspela, onde ele cobra com 400 ciclos a cova está no campo de Maspela, em frente de Manre, quebram, na terra de Canaão futuramente, Abraão, ele vai ser enterrado junto com Sara, fica junto com ela lá na cova o seu filho Isaac e o seu neto Jacó também vão pra lá bom, tem algumas considerações sobre Sara aqui na minha vida, eu quero passar pra vocês aqui fala sobre essa coisa da espera, que provavelmente não há nada mais difícil que esperar e gente, é verdade, esperar não é fácil, quer seja algo bom, ruim ou desconhecido o meio comum que utilizamos para lidar com a longa espera, ou mesmo a pequena espera é querer ajudar Deus e colocar seu plano em ação Sara fez isso, ela estava muito idosa para esperar gerar um filho e então imaginou que Deus deveria ter algo a mais em mente do ponto de vista limitado de Sara, isso seria possível apenas se ela desse um filho a Abraão através de outra mulher, nós vemos aí que Deus tem seus métodos Deus é poderoso, Deus é o Deus dos impossíveis, e ela teve então com 90 anos seu filho nós vamos ver aqui os pontos fortes e êxitos de Sara foi intensamente leal ao seu único filho, tornou-se mãe de uma nação e uma antecessora de Jesus foi uma mulher de fé, a primeira citada na galeria da fé em Hebreus 11 fraquezas e êxitos como todos nós temos também teve dificuldade em crer nas promessas de Deus para sua vida tentou resolver os problemas por si mesma sem consultar a Deus tentou encobrir suas falhas culpando a outros jogou para cima de Abraão lições de vida Deus responde a fé mesmo em meio às falhas Deus não se limita aos acontecimentos comuns Ele pode alargar os limites e realizar proezas nunca antes vistas, milagres informações sociais, locais casou-se com Abraão em Mour dos Caldeus e depois mudou-se com ele para Canaã ocupações, esposa, mãe e administradora do lar familiares, pai, Eltera, marido Abraão meu irmão, Osnaor e Arã sobrinho Ló, filho Isaac versículo chave pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade porquanto teve por fiel àquele que lhe tinha prometido Hebreus 11, 11 a história de Sara pode ser encontrada em Gênesis no capítulo 11 até o 25 ela é também mencionada em Isaías 51, versículo 2 Romanos capítulo 4, versículo 19 e o capítulo 9, versículo 9 Hebreus capítulo 11, versículo 11 1 Pedro 3, versículo 6 é uma mulher notória a Bíblia fala muito sobre ela tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também temos muito a aprender sobre a vida de Sara por quê? porque ela como nós que somos humanos limitados à nossa visão nós não conseguimos ver além assim como Deus vê então se Deus nos prometeu, está prometido você me falou, está falado é difícil esperar, gente é difícil esperar às vezes a gente promete algo hoje você quer que aconteça amanhã e às vezes a demorar um pouquinho mais que venhamos a aprender com a lição da vida de Sara a não tentar ajudar a Deus porque só vem problemas aí pra nós, tá? é isso daí, espero que tenham gostado não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos no canal deixa like, gente, por favor deixa like pra favoritar o vídeo e deixa um comentário aqui embaixo também até o próximo vídeo e tchau, tchau e aí Legenda Adriana Zanotto